...ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença do deputado André Quintão e da deputada Celise Laviola. Aproveitando a pessoa da deputada Celise, cumprimento todas as mulheres dessa Casa Legislativa, todas as deputadas que desempenham um brilhante trabalho aqui na Assembleia, mulheres de luta, de fibra, guerreiras, deputada Celise, em especial, por quem tem uma enorme admiração, ex-servidora dessa Casa, filha de um parlamentar, cunhada de um parlamentar e deputada zelosa, trabalhadora, dedicada, uma grande representante de todo o Estado, mas especialmente do leste mineiro, por onde tem tanto carinho. Nós sabemos o tanto que a vida pública é dura, pesada, custosa e ela se torna ainda mais bonita quando temos alguém como a senhora, que dedica com tanto empenho, com tanto zelo, com tanto denodo, conciliando com a missão de ser mãe, de ser esposa, de ser filha. Então, é motivo de muito orgulho para todos nós, o trabalho da senhora e das nossas colegas parlamentares, como gostaria de registrar o trabalho de todas as nossas colegas aqui da Assembleia, a equipe da TV Assembleia aqui presente, a equipe da consultoria da Casa, da assessoria, mulheres competentíssimas, trabalhadoras, dedicadas, que não raramente viram à noite dentro dessa Casa Parlamentar, servindo ao povo de Minas Gerais. Quero cumprimentar a assessoria dos parlamentares, na pessoa da Bruna, que é a minha assessora, e, na pessoa dela, cumprimentar todas as nossas assessoras, todas que compõem cada um dos 77 gabinetes dessa Casa. E, claro, cumprimentar a todas as mulheres de Minas Gerais. A mulher é o que há de mais especial na criação divina. Ela é tão especial que ela nos dá a vida, nos dá a luz. E quero agradecer imensamente à minha mãe, à minha esposa, minha sogra, minha irmã, todas as mulheres que compõem a minha vida, minha filha, apesar de ser uma menina, mas é uma mulher, todas as mulheres que compõem as nossas vidas, e todas as mineiras dos 853 municípios de Minas Gerais. Vossa Excelência, gostaria de endossar o cumprimento, deputado André, tenho certeza? Me associo, presidente e deputado João Vitor, a essa justa homenagem, na pessoa da deputada e amiga Celise, estender os cumprimentos às deputadas dessa Casa, que, na diversidade política, trajetórias políticas variadas, todas elas têm contribuído muito para o fortalecimento do Parlamento Mineiro e da política pública em nosso Estado. Estendendo, óbvio, também, o cumprimento para as assessoras legislativas, consultoras, funcionárias efetivas e também de recrutamento amplo da Casa e para toda a população feminina de Minas Gerais. Hoje é dia de homenagem, dia de luta, sempre em defesa da igualdade, de direitos e contra qualquer tipo de violência. E, em especial, eu quero cumprimentar a todas as mulheres que dedicam a sua vida à causa da saúde. Médicas, enfermeiras, psicólogas, psicanalistas, fisioterapeutas, técnicas de enfermagem, as profissionais que trabalham na recepção, na limpeza, na parte de hotelaria dos hospitais, que trabalham no SAMU, que trabalham nas ambulâncias, que trabalham em todo tipo de apoio à saúde. A gente sabe o que foi dura e ainda está sendo dura essa pandemia. A gente não pode errar o tempo verbal, continua sendo dura a pandemia. E a gente sabe a importância da contribuição da mulher mineira, brasileira e de todo mundo no enfrentamento à pandemia. Então, um abraço muito especial a todas as mulheres que se dedicam a todas as áreas, a todas as causas, mas aqui na Comissão de Saúde, como presidente da Comissão de Saúde, quero abraçar de maneira muito especial a todas as mulheres que contribuem com a nossa sociedade na área da saúde. A gente só terá uma sociedade justa de verdade quando tivermos o respeito pleno às mulheres, o carinho às mulheres, e que mudarmos a nossa cultura, não é, deputada Celise? Porque, falo isso aqui como homem até, nós somos criados de uma maneira machista, de uma forma machista e precisamos superar, precisamos virar essa parte, precisamos nos trabalhar todo dia, trabalhar nossa cabeça todo dia para a gente deixar no passado todas as práticas, todos os conceitos que já não cabem mais na nossa sociedade e que, ainda assim, nós, os homens, ainda usamos muito frequentemente, às vezes de uma maneira até involuntária ou impensada, mas que a gente tem que combater e se melhorar como sociedade, crescer como sociedade, para que a mulher seja cada vez mais respeitada, amada e tratada com a igualdade e com o respeito que tanto merece. Então, receba o nosso abraço, representando todas as mulheres. Deputada Celise. Celise, por favor. Eu gostaria de agradecer o carinho do deputado João Vitor, deputado que já estivemos juntos em outras comissões, um trabalho sempre muito produtivo, o deputado André Quintão, deputado João Vitor, que já foi meu chefe na presidência da Comissão de Participação Popular, comissão que ele criou, foi de iniciativa dele, a criação da Comissão de Participação Popular, e que eu fui a primeira assessora de comissão. Trabalhamos juntos e ele faz um trabalho muito bacana e respeitoso, assim como você também, João. Obrigado. Isso faz a diferença para nós poucas mulheres que alcançamos o parlamento. Nós somos só dez em 77, no mandato passado éramos sete. Então, isso já foi uma evolução, mas é uma evolução muito tímida. E eu quero parabenizar, aproveitar todas as minhas colegas de parlamento, que com ideias diferentes, mas todas empenhadas em defender a participação feminina, que é muito importante em todas as esferas. As minhas colegas aqui da Assembleia, que eu sei que o nosso trabalho aqui não é fácil, é árduo para dar suporte para que o parlamento aconteça e faça acontecer. Então, parabenizar a todas as servidoras, a todas as colegas parlamentares e a todas as mulheres. E dizer de uma forma muito emocionada até, que ter homens que respeitam as mulheres, como os deputados que aqui estão comigo, fazem a diferença para que o nosso trabalho realmente aconteça. Obrigada pela trajetória. Eu que te agradeço, deputada, e nós temos que lutar para nos melhorar como homens todos os dias. A cada dia mais combatermos a misoginia, o sexismo, o preconceito, a discriminação, o desrespeito, que infelizmente são práticas presentes na nossa vida, da cultura machista que nós todos tivemos. Nós, homens e mulheres, fomos criados sob uma ótica, sob uma perspectiva racista também, machista também, sexista também. E a gente tem que aprender e cada dia mais melhorar, e cada dia dar um passo à frente, e cada dia mudar comportamento, rota, buscando nos respeitarmos cada vez mais como seres humanos e respeitar cada vez mais o espaço da mulher, que tem que ser de absoluta igualdade com o homem na nossa sociedade. Então, vamos adiante, vamos seguir o nosso trabalho aqui na Comissão de Saúde. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Fernando de Almeida Martins, procurador regional dos direitos do cidadão da Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, solicitando informações dessa comissão nos autos do inquérito civil, que apura a cobrança de cheque-calção pelo Hospital Vila da Serra como garantia de realização de procedimentos. Ofício do senhor Gilmar Isaías Santos, da Associação Capelinense de Proteção à Pessoa com Câncer. Ofício da senhora Mônica Siqueira Dutra, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juízes de Fora. Ofício do senhor Ederson Alves Silva e da senhora Lourdes Aparecida Machado, do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Registramos o recebimento do ofício do senhor Paulo Henrique da Silva, do Programa Nacional de Referência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional, do senhor Paulo Henrique Silva, presidente da Comissão de Saneamento da Câmara Municipal de Ouro Fino. Deixa eu refazer aqui para dar o registro adequado. Registramos o recebimento do ofício do senhor Paulo Henrique X. da Silva, que é presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Ouro Fino. Ele encaminha a manifestação de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 4.268, de 2019, que busca instruir o Programa Nacional de Referência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional em tramitação na Câmara dos Deputados. Também do senhor Paulo Henrique X. da Silva, que é o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Câmara Municipal de Ouro Fino, encaminhando manifestação de apoio à aprovação dos projetos de lei 3.740, 6.209, de 2019, e 3.660, de 2021, em tramitação no Senado Federal. O ofício da senhora Luísa Hermeto Coutinho Campos, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. O ofício da senhora Bárbara Nery Castro, diretora da Câmara Municipal de Araçuaí. O ofício da senhora Cristina Freire, representante da Vale S.A. O ofício da senhora Cátia Rocha, presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. O ofício do senhor Delson de Miranda Tolentino, diretor-presidente da Casa de Caridade Santa Tereza, do município do Serro. O ofício da senhora Patrícia Regina Ferreira Passarela, da Comissão dos Atingidos de Itacoara, em Esmeraldas. A presidência destina, designa, como relator do Fiscaliza Mais, o deputado doutor Wilson Batista. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação plenário. Projeto de lei 4.704, de 2017, no segundo turno, que torna obrigatória a fixação, da relação dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados e de seus pais e acompanhantes em estabelecimentos hospitalares. Autor, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado André Quintão. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. De autoria do deputado Ulisses Gomes, a proposição em análise tem por objetivo obrigar os estabelecimentos hospitalares públicos e particulares que ofereçam atendimento pediátrico a afixar em local visível a relação atualizada dos direitos das crianças e adolescentes hospitalizados, seus pais, acompanhantes, previstos em normas federais, estaduais e municipais, bem como o endereço e contatos do Conselho Tutelar da respectiva circunscrição. Conforme o projeto, a relação de direitos deverá ser atualizada e publicada anualmente, quem descumprir as determinações estará sujeita às penalidades previstas no inciso 1 do artigo 99 do Código de Saúde do Estado. Essa Comissão de Saúde, ao apreciar a matéria, concordou com o substitutivo número 1 da comissão precedente e considerou que a matéria pode contribuir para a proteção de saúde de crianças e adolescentes. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise, na forma aprovada pelo plenário. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do PL 4704-2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, esse é o parecer. Obrigado, deputado André Quintão. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Em discussão, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 4.949-2018, no primeiro turno, que acrescenta os parágrafos 3º ao artigo 1º da lei 17.159, de 21 de novembro de 2007, que trata de normas para a instalação e manutenção do sistema de ar-condicionado em ambientes de uso coletivo do deputado Carlos Henrique. O autor é o deputado Carlos Henrique. Eu redistribuo a matéria para a deputada Celise Laviola e pergunto se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Por gentileza. De autoria do deputado Carlos Henrique, a proposição em tela acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei 17.159, de 21 de novembro de 2007, que trata de normas para a instalação e manutenção do sistema de ar-condicionado em ambientes de uso coletivo. O projeto em estudo fez alterar a legislação para garantir que os veículos doados pelo Estado e destinados ao transporte público de pacientes venham com o ar-condicionado instalado. O autor argumenta que a ausência de ar-condicionado afetaria a saúde dos pacientes e que é frequente o relato de pessoas que sentem mal em razão das altas temperaturas e da superlotação dos veículos. Em outubro de 2018, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Saúde, a pedido da comissão precedente, para que informassem se havia critérios pré-estabelecidos quanto às características dos veículos doados pelo Estado. Em resposta, a CEPLAG informou que os novos veículos adquiridos para compor a frota do Estado podem ser equipados com ar-condicionado e que os adquiridos para doação também poderiam conter o acessório, visando ao melhor conforto dos usuários. A Secretaria de Estado de Saúde, por sua vez, respondeu que os veículos para o transporte público de pacientes não são sujeitos ao controle sanitário e que a proposição poderia contribuir para o conforto dos pacientes. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, ponderou que, em observância ao princípio da consolidação das leis, o conteúdo da proposição poderia ser incluído na Lei 23.303, de 2019, que determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e saúde públicas do Estado sejam equipados com o dispositivo que permite a sua geolocalização e apresentou o substitutivo número 1. Concordamos com o substitutivo da comissão precedente e consideramos meritória a medida proposta pelo projeto, uma vez que poderia contribuir para o bem-estar dos pacientes que se deslocam a outras localidades para receber atendimento. No entanto, consideramos necessário alterar a redação do CAPT do artigo 1º-A, a que se refere o artigo 1º do substitutivo, tendo em vista que o Estado necessita de um determinado prazo para adequar seus veículos, mas não sabemos ao certo quanto o projeto em análise será aprovado nesta Casa e encaminhado para sanção. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.949-2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, desse é o artigo 1º do substitutivo número 1, a seguinte redação. Artigo 1º, fica acrescentada à Lei nº 23.303, de 17 de maio de 2019, o segundo artigo 1º-A. Artigo 1º-A, os veículos adquiridos pelo Estado e doados para o transporte público de pacientes serão equipados com ar-condicionado na forma de regulamento. Esse é o nosso parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Celise. Em discussão, parecer. Em votação, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 112, de 2019, no primeiro turno, que dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no Estado. De autoria, deputado Charles Santos. Relatoria com o deputado Carlos Pimenta. Na sua ausência, faço o direcionamento ao deputado André Quintão e questiono se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A disposição. Projeto de autoria do deputado Charles Santos pretende criar a fila única no âmbito do Estado para a realização de cirurgia bariátrica e estabelece que a reculamentação da referida lei ficará a cargo da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo o autor do projeto, a medida visa atender a portaria 492 do Ministério da Saúde de garantir o acesso de toda a população do Estado à cirurgia, organizando o fluxo de pacientes por meio da fila e contribuindo para uma assistência mais ágil. Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em epígrafe, considerou mais adequada em observância a consolidação das normas jurídicas, aprovar a matéria na forma de substitutivo que altera a Lei nº 14.443, de 2002, tendo em vista que a norma já dispõe sobre a matéria e autoriza o Poder Executivo a implantar programa de prevenção e de tratamento da obesidade das doenças dela decorrentes. Dessa forma, aquela comissão apresentou o substitutivo acrescentando a essa lei o conteúdo essencial do projeto em estudo. Concordamos com o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça e somos favoráveis à aprovação da matéria na forma da alteração da Lei nº 14.443, de 2002, mas identificamos algumas impropriedades na terminologia do substitutivo apresentado. Dessa forma, optamos por apresentar o substitutivo nº 2, empregando os termos técnicos adotados pelas normativas do SUS. Diante do exposto, somos pela aprovação da Lei nº 112, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2, artigo 1º, artigo 1º da Lei nº 14.443, de 20 de maio de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a parágrafo 1º. Artigo 1º, parágrafo 2º. Na hipótese de indicação de procedimento cirúrgico para tratamento de obesidade, será observada a lista de pacientes em espera e a regulação do fluxo estabelecida pelo órgão competente. Esse é o parecer. Muito obrigado, deputado André Quintão. Em discussão, não havendo quem se manifeste, em votação. Deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos e faremos a votação em bloco. Se tiver algum parlamentar que deseja votar alguma proposição em separado, por favor, que se manifeste. Requerimento 9.542, de 2021, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, que requer que seja encaminhada ao sindicato e organizações das cooperativas de Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que disponibilize energia fotovoltaica no programa MinasCOP, promovido por essa entidade, para Santa Casa, Hospital Haroldo Tourinho e Hospital Universitário Clemente Faria, todos de Montes Claros. Requerimento 9.727, de 2021, turno único, autoria da Comissão de Administração Pública. Requer que seja encaminhada a Companhia de Saminhamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providências para a construção da rede de esgoto no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité, na Avenida Pará e na Rua Santa Marta, em caráter de urgência. Requerimento 9.791, em turno único, de autoria do deputado coronel Henrique. Requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados ao Senado Federal, pedido de providências para apresentação do projeto de lei complementar, que equipare a medicina veterinária e as atividades médicas veterinárias às demais atividades de saúde, especialmente em relação à tributação prevista na Lei Complementar 123-2006. Requerimento 9.803-2021, turno único, de autoria do deputado Elismar Prado. Requer que seja encaminhada ao governador do Estado, à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Governo, pedido de providência para a liberação de recursos emergenciais para o programa de mutirão de cirurgias eletivas. Requerimento 10.008-2021, turno único, de autoria do deputado João Vítor Xavier, requer que seja formulado voto de congratulações ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, COSEMES, pelos 30 anos de atuação. Requerimento 10.010-2021, turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, seja encaminhada ao Senado Federal, pedido de providências para a inclusão da medicina veterinária no rol de atividades com exposição a risco de integridade física. Requerimento 10.011, deputado Ulisses Gomes, que seja formulado voto de congratulações com todos os profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Requerimento 10.058-2021, turno único, de autoria do deputado Elismar Prado, que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências com vistas à liberação de recursos para antecipar a conclusão do novo pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Requerimento 10.275, turno único, de 2022, da deputada Leninha, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, à Secretaria de Estado de Governo, pedido de providências para solucionar problemas de vazamento de esgoto na rua Edgar Santana, no município de Juvenilha. Requerimento 10.238, turno único, deputada Leninha, que seja encaminhada à Funed, à Prefeitura de Tchófilo Otônia, Universidade do Vale de Aquechon e Mucuri, pedido de providências para que se normalize o mais rápido possível a oferta de insumos do Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico do Campus Mucuri, da UFVJM. Requerimento 10.482, turno único, também da deputada Leninha, para que seja encaminhada à Prefeitura de Montes Claros, à Empresa Municipal de Planejamento, pedido de providências para que sejam viabilizados locais de parado exclusivo para veículos de saúde oriundos de outros municípios do Norte de Minas. Votação dos requerimentos, salvo 10.008 de 2021, que é de minha autoria. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência ao deputado André Quintão para que seja votado o requerimento de minha autoria. Coloco em votação o requerimento de autoria do deputado João Vitor, de número 10.008, barra 2021. Em votação, os deputados e a deputada que concordem com o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, devolvo a presidência ao deputado João Vitor. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que cumprime o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. A presidência fará a leitura de todos os requerimentos de forma para que sejam votados em bloco. Se algum deputado se manifestar, por favor, peço o destaque que assim o faremos. Requerimento do deputado Roberto Andrade, deputado Arnaldo Silva, pedindo providências à AGE para possibilitar que sejam indicadas emendas parlamentares em benefício das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos em anos eleitorais. Requerimento do deputado Noraldino Júnior, pedindo votos de congratulações aos profissionais do combate à pandemia COVID no Hospital Regional João Penido, de Juiz de Fora. Requerimento do deputado Carlos Henrique, do Republicanos, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde o pedido de providência para remanejamento de 10 leitos do UTI COVID, quando desabilitados para o UTI adulto. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, da deputada Leninha, para que seja encaminhada ao secretário de Estado de Saúde o pedido de informação sobre os repasses financeiros realizados pelo Estado para manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento de Uberaba. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde o pedido de providências para que promova políticas públicas com formação de grupos multidisciplinares de amparo aos portadores de doenças autoimunes. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, para que seja encaminhada ao governador Romeu Zeme, ao secretário Fábio Beckerete, o pedido de providências para apoio à saúde odontológica dos municípios mineiros, fortalecendo e dotando às unidades básicas de saúde que não possuem consultório, aparelho de raio-x e instrumentos cirúrgicos. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, para o governador Romeu Zeme, ao secretário Fábio Beckerete, pedido de providências para disponibilizar veículos tipo vão ou micro-ônibus para os municípios que fazem o transporte de pacientes de insuficiência renal para tratamento de hemodiálise em municípios do Estado. Requerimento do deputado Mauro Tramonti, do Republicanos, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que reestabeleça o devido fornecimento de medicamentos ao farmácia de Minas. Da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizada audiência pública para debater a construção do centro de tratamento de saúde dos bairros do município de Belo Horizonte, sem a apresentação prévia de projetos ao Conselho Municipal de Saúde e às comissões locais de saúde, também sem diálogo com os usuários. Requerimento do deputado Arnaldo Silva, para que seja realizada audiência pública para debater a situação relativa aos atrasos e retenções de repasses ao Hospital Hélio Angotti. indevidamente feitos esses bloqueios de recursos pela Prefeitura de Uberaba. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, para que seja realizada audiência de convidados para debater e discutir a estrutura orgânica da Fundação Oswaldo Cruz. Esse aqui também? Que estava com essa aqui no meio? Essa aqui estava no meio. Mas essa aqui vai também, não é? Requerimento do deputado Dr. Jan Freire, para que seja formulado voto de congratulação ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Nordeste de Equitinhonha, pelos 10 anos de atuação no serviço à saúde. Em discussão, em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Pergunta à deputada Celise, ao deputado André, se tem mais alguma questão a tratar. Não havendo outras questões, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. A presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.